usando o tratamento medicinal, o uso medicinal da cannabis, que é uma substância presente na maconha. Hoje pela manhã eles estiveram na Abrace, que é a Associação Brasileira de Apoio Cannabis, aqui na capital. Quem esteve acompanhando essa visita dos deputados foi a repórter Pauliana Sorrentino. Karim, a visita aconteceu na manhã desta segunda-feira, aqui na Abrace. Um dos integrantes da comissão é o deputado Pedro Cunha Lima. Deputado, o que representa uma visita como essa e um projeto como esse para todo o país? É fundamental para reconhecer, sobretudo, o papel que a Abrace Esperança cumpre, uma associação que tem um reconhecimento no Brasil inteiro pelo trabalho que realiza a partir de uma autorização judicial. Então é importante que o Congresso e que a Câmara entenda que o judiciário que tem permitido o avanço do óbvio, que é você dar o acesso ao medicamento para alguém, um paciente que está passando por um sofrimento muito grande. Então imagine uma criança com epilepsia, com várias convulsões por dia, e você tem um óleo que faz aliviar esse momento. E por conta de um preconceito na nossa visão, de onde vem esse óleo, você tem um distanciamento do acesso a essa medicação. Então é uma questão de humanidade, de sensibilidade, de entender que aqui o assunto é de medicina, farmacológica, terapia, e que a gente precisa separar as coisas e permitir o acesso de algo que alivia o sofrimento de muita gente. Então a Abrace João Pessoa, a Paraíba é referência importante receber deputados de fora. A comissão especial veio a João Pessoa por conta desse trabalho, que junto com outros parceiros, Liga Canábica, entre tantos outros que fazem parte desses movimentos, a gente possa dar o avanço de algo que é tão sensível como essa causa. De que forma agora, quais são os trâmites para que essa lei seja aprovada? Agora é primeiro formatar meio a essa lei, para que a gente tenha segurança do que está sendo regulamentado, para que a abordagem seja na concentração de permitir esse acesso, ampliar esse acesso, ter controle do plantio claro, e dentro dessa nova regulamentação, dentro dessa segurança jurídica que será permitida, a gente tem uma prioridade política. Entender que não aprovar essa lei é causar a dor, o sofrimento, é uma crueldade por parte do poder público você deixar a situação como ela se encontra. Quanto mais demora, existe um prejuízo muito grande dentro de famílias que vivem numa situação de muito sofrimento e que aguardam com esperança por esse momento que a gente vai conseguir vencer esse preconceito primitivo para tratar a questão com mais humanidade. O senhor acha que esse assunto provoca divergência na Câmara Federal? Por quê? O que eu acho é que existe um esquecimento. Acho que muitos não têm coragem de abraçar com prioridade por conta da polêmica de onde vem esse remédio. As pessoas querem saber que vindo da cannabis é algo que a gente tem que tratar. Não, é melhor não entrar nisso. Então... Um preconceito? É o preconceito. Um preconceito, na minha visão, primitivo porque foge do que é o principal, que é a situação daquela família, aquele pai, aquela mãe com aquela criança que está tendo uma convulsão e que você tem um remédio que faz aliviar aquele instante. Imagina o que deve ser ver um filho nessa situação. Ou até um pai com Alzheimer, entre tantos outros usos que pode ser dado. Então, o que existe é um esquecimento político por conta desse preconceito que existe. Então, por isso que o Judiciário tem caminhado na nossa frente. Inclusive, a Câmara tem que entender que esse é o papel da Câmara, do Senado, do Congresso, não do Judiciário. Então, a gente tem que perceber que a gente não está cumprindo com o nosso papel. É uma vergonha para o Parlamento não ter a capacidade de dar uma resposta tão óbvia que é o acesso à regulamentação devida, adequada, de remédios que venham da canábis. Muito obrigada, deputado Pedro Cunha Lima. Karine, também participando aqui dessa visita, estavam os deputados federais Paulo Teixeira e Luciano Dutti. Paulina Sorrentino, para o Tambal da Gente. A gente sabe aí que é uma luta enorme dos pais, das crianças que precisam desse medicamento, das pessoas, de uma forma geral, que precisam desse medicamento, que tem uma substância presente na maconha. As pessoas, muitas vezes, por desconhecerem isso, têm uma visão distorcida dessa associação. E é importante que os deputados federais estejam acompanhando isso para dar mais legitimidade e força a esse trabalho que é tão importante para a saúde de tanta gente, para a vida mesmo, para a qualidade de vida, para a condição de vida de muitas pessoas, principalmente aquelas que sofrem com problemas neurológicos. Agora vamos para...